Eu tô ao vivo agora, me dá ao vivo aí. Estamos na Draco, lá está a nossa repórter Ana Paula Barreira. Ora, prenderam um monte de faccionada agora à tarde na zona norte de Terezina. Esse assunto é quente, é em cima do lance. Deixa eu falar com a Ana Paula Barreira. Já tá aí o delegado, Charles Pessoa, dando detalhes dessas prisões. Rapaz, tem caído faccionado, hein, Ana Paula? Deixa eu falar com a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula Barreira. O que que tá saindo aí de informação da Draco pra gente, Ana Paula? Que era utilizado por esses criminosos pra fazer o monitoramento. Oi, Arnaldo, boa noite pra você e a todos que assistem o Cidade Alerta. O delegado Charles Pessoa está agora dando informações sobre essa operação Draco 141, que foi deflagrada agora à tarde, agora há pouco. Três pessoas foram presas e eu vou tentar puxar aqui pra ele informações ao vivo aqui pra gente, quebrou o Cidade Alerta. Alguns indivíduos que já vinham sendo monitorados, uns com vinco que não foram presos aqui, mas uns com vinco com uma determinada facção, mas a grande maioria com uma facção criminosa aí que já vinha sendo acompanhada por algum tempo aqui pelo departamento. Delegado, a gente tá ao vivo aqui agora pro Cidade Alerta. Eu queria que o senhor falasse aqui pros telespectadores sobre essa operação, se puder começar novamente, pras pessoas se informarem sobre essa operação Draco 141. Isso, Ana Paula, Arnaldo e todos os telespectadores. Uma ação extremamente exitosa. O Draco não para, vocês podem observar. Isso é fruto realmente de muito empenho e compromisso de todos que fazem o departamento, mas também da colaboração de várias outras unidades, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, Guarda Municipal. E ontem deflagramos uma importante operação que vocês acompanharam, né? Conseguimos desarticular uma organização criminosa envolvida com roubo de carga. E até atualizando os dados, né? Só no galpão nós conseguimos identificar cinco caminhões roubados, né? Uma carga roubada e três veículos pequenos. Então, oito veículos só naquele galpão. Equipamentos que bloqueavam, inclusive, sinais de aparelhos celulares que essa organização criminosa utilizava pra cometimento desses crimes. E já na tarde de hoje, essa importante operação teve como foco territorial a Zona Norte da capital. Um grupo que já vinha sendo monitorado pelo departamento há algum tempo. Representamos por algumas cautelares. Hoje a gente priorizou muito as buscas e apreensões. Doze buscas e apreensões que resultaram, além da apreensão dessa quantidade considerável de materiais ilícitos, né? Como drogas, armas, anotações, dinheiro, balanças de precisão. Um drone que era utilizado pelo próprio grupo pra fazer o monitoramento das forças de segurança pública. Nós conseguimos efetuar a prisão de cinco criminosos que estão sendo autuados em flagrante delito nesse momento aqui no departamento. É importante a gente ressaltar e contextualizar a participação de outras unidades, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Dizer que isso é um fruto de um trabalho integrado entre todas as forças de segurança pública com o único objetivo. Desarticular essas organizações criminosas, retirar esses faccionais de circulação e contribuir com a paz social aqui do nosso estado. Delegado, quem seriam essas cinco pessoas envolvidas com as facções criminosas? E esse material estava na casa de quem? Ana Paula, nós conseguimos identificar dois casais, mulheres que contribuíam com os seus companheiros pra essas práticas delituosas, né? E além desses dois casais, outra pessoa também foi presa com envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Todas elas são vinculadas a uma facção criminosa. Atuavam juntos no crime? Com certeza, inclusive serão autuados aqui pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes. Muito obrigada, delegado Charles Pessoa, dando mais informações aqui sobre essa operação número 141 que foi deflagrada agora há pouco. Lembrando que foi deflagrada na região norte de Teresina. Todo esse material aqui, Arnaldo, você de casa, estava com os criminosos que foram presos durante essa operação. Inclusive, eles já estão aqui no Draco, estão sendo ouvidos e já seguem agora à disposição da Justiça. Volto com você, Arnaldo. Qualquer informação aí, eu volto a te chamar. Obrigado, Ana Paula. Obrigado ao delegado Charles Silveira, equipe da Polícia Civil aí da Draco, né? Que trazem pra gente essas informações todos os dias. Não é todo dia, é toda hora, né? É faccionado, é traficante, é bandido morto, é bandido preso. E ele... Não é a polícia que está matando. A polícia vai só no lugar pra desarticular essa... Essa organização que eles chamam de OCRIN, organização criminosa. E não adianta. Ó. Não, eles prendem, mas daqui a pouco eles voltam. As cadeias estão lotadas. E todo mundo aí está respondendo o processo, está com a ficha suja, é preso uma vez, se for pego novamente a reincidente, aí o negócio pega, porque é difícil sair da cadeia. Ou seja, e a pai tem muita mulher no meio, viu? Muita mulher no meio. A mulher casa com o bandido, o bandido pratica o crime, ela assume depois que ele está na cadeia, ela assume o crime pra ver se libera o amante da... do BO da polícia. Que coisa, né? E o pior é que ela também termina se envolvendo em problemas aí, perde os filhos, o filho vai morar com a avó, com a mãe, com a tia, porque vai todo mundo pra cadeia. Como é que faz, né? Quem paga no fundo são... é a família, né? Que acaba pagando pela ação criminosa de gente que não pensa, que acha que o crime compensa. Cada um faz o que quer.